Porque no final, nós precisamos ir para a qualifinal em um lugar na Champions League, galera. Hey! Como você está? Eu sei que é difícil, galera. Eu sei porque você quer ganhar. Eu sei isso, galera. Eu sei que você quer ganhar. Mas você tem que aprender a jogar futebol com coragem. A melhor coisa na nossa temporada é porque não importa onde estamos, nós jogamos com o carácter com coragem para jogar. Para o que? Para chegar na final. Qual sentido para chegar na final e não fazer o que nós fizemos na temporada. Porque no final, nós precisamos ir para a qualifinal em um lugar na Champions League, galera. E você tem que mostrar quem nós somos. E esse é o teste que você tem que fazer. E nós jogamos aqui sempre para encontrar. Niko, Vinic, Niko, Vinic, Dinho, Gundo. Você passa a bola para encontrar. Você passa a bola porque eles chegam. E quando eles chegam, o espaço é que eles chegam. Eles não chegam, eles chegam. Eles chegam. Turnam, vão, cometem, cometem, cometem. Eles não cometem. Por que você tem que cometem? Porque eles chegam. Eles chegam. Eles chegam a bola. Quando a bola é realizada, quando nós estamos nessa posição, nós passamos, o que é o espaço? Eles chegam. Quando o espaço é que eles chegam. É a bola. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.